Fala mesmo que fala Night, bem vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com mais um videozinho de Garten of Bamba 6, velho No vídeo de ontem vimos o que aconteceu com o Capitão Fiddle, como que ele foi capturado e muito mais E hoje veremos o que acontece na luta entre o Sir Dadado e o Jester, mano Porque parece que o Jester é totalmente devorado e depois ele consegue sair da boca do Sir Dadado, mano Então vamos ver isso, se é novo no canal, goste de Power Playtime, FNAF, Jogestão em geral e muito mais Se inscreve, ativa o seu link que eu posso ver os seus dias aqui Mesmo se o YouTube não esquece que você divulga, entra que todo dia tem vídeo, ok? Pra isso, mens, pra isso, a gente vai ter que vir pra cá Eu não sei se as luzes aqui estão funcionando Eu acho que não Ó, as luzes não estão funcionando, a gente vai ter que ir usando a luz normal mesmo pra chegar até lá, velho Chegando lá, simplesmente a gente vai ajudar o Bamba a avançar na parada E depois a gente vai direto lá pra cima, onde o Sir Dadado, ele acaba aparecendo, mens E, mano, eu tô curioso, velho, porque praticamente o Sir, ele acaba, mano, devorando o Jester Vocês não tem noção, ele engole o Jester, mano E eu quero ver muito isso, cara Eu quero ver muito isso, até como o Jester acaba escapando da boca dele, velho Eu tô muito curioso pra isso, mas vocês não tem noção Nem sei onde que a gente tá, mano, tá muito escuro Tá muito escuro, velho Opa Fica longe, bichinhos Fica longe Ok, chegamos aqui Cortou o amarelo Ele não deixa a gente ter acesso Eu não sei porque esse pedaço de ferro fica ali, mens Mas beleza, bora Bora, inclusive a gente vai conseguir ver também esses bichos aqui caindo, mano Deixa eles conversar Vamos lá, mano, nós temos que voltar juntos Não é uma chance Os seus bichos são drogas Será que vai acontecer? Você vai ter um dedo Eu quero ver eles caindo, mano Eu quero ver eles caindo em câmera lenta, mens Calma Nós temos que voltar juntos para evitar isso Oh, você fez um bom ponto Deixa eu pensar em um segundo Eu acho que é o Dick Brake que faz Nunca Pou Caramba Meu Deus Olha isso, velho Uoooooo Não O outro segurou? Ah não, o outro caiu também, mano Olha isso Caramba Onde será que eles caem, velho? No Será que eles caem infinitamente, mano? Não sei Acho que não, né Porque se caísse infinitamente Não tem chão embaixo também Nooo Eu acho que tem como salvar esses personagens, cara Porque não é possível Eu acho que tem como salvar sim, velho Vamos lá Estamos aqui Tirei aqui a câmera lenta Ok, estamos aqui Drone lá em cima Partiu usar os drones aqui agora Calma Calma Aperta Desceu Aperta aqui Vamos lá E Pleft Coloca o drone pra cá Aperta aqui E Pleft Nice Agora é só apertar aqui Ok Partiu encontrar o Bamba Pra depois Simplesmente encontrar o cidadado E ver ele devorando o Jester De uma vez por todas Mano, esse personagem falando é bizarro, cara Mano, esse Jester é bizarro, cara Uma Porque ele é praticamente um Jester maluco Que não tem neurônios Outra Ele é cego Ele não tem os olhos dele, tá ligado? Se você for olhar ele não tem os olhos Olha isso Mano, esse daqui eu acho que é o mais bizarro de todos, mano Tô aqui abrindo a porta Que a gente encontra o Bamba Hello, Bamba Hi Fico feliz de saber que você sobreviveu a isto E por causa de escaparem a contenção antes Não é muito falador Por isso vou presumir que está aqui Para uma razão importante Não riscaria sua vida para estarem aqui De outra forma Seja o que for Eu vou contigo É, eu tô aqui, man Eu tô aqui Eu vou explicar pra você Porque eu tô aqui, cara Eu tô aqui pra salvar meu filho, cara Que faz sete episódios Sete capítulos Que ele sumiu Eu tô aqui pra isso, velho Encontrar meu filhote, mano Que praticamente deve ter virado purê de batata já Mas Tudo bom Funcionou Nice Estamos chegando, hein? Estamos chegando na área do Cidadado E de uma vez por todas Veremos o que vai acontecer, cara Eu quero muito ver Ele engolindo o Jester Esse é o objetivo do vídeo, velho Ver ele engolindo o Jester Cara Mas eu fico imaginando como que vai ser isso, cara De uma vez por todas Vamos descobrir como que é Ele engolindo o Jester Deve ser muito bizarro, mano Deve ser muito bizarro, velho Ainda mais Que ele tem aquela boca gigantesca dele Inclusive quando ele ataca o Bamba Ali na parede Simplesmente a boca dele fica gigante Espera Tem que esperar o Bamba chegar Vamos lá, Bamba Você tá demorando demais, cara E por que você não virou o Evil Bamba Pra lutar com o Cidadado, mano? Por quê? Seria tão simples, cara Você virar o Evil Bamba E você ir dando porrada nele, mens Olha como meu pâncreas Vamos Ok, esse puzzle aqui era chatinho, né? Mas tá de boa pra gente fazer Calma Aqui 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 Não, tá certo, tá certo Pra cá agora Tem que ficar jogando assim, velho Agora vem pra cá Joga 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 esse aqui Joga esse pra baixo Pode jogar pra baixo mesmo Porque a gente não vai precisar voltar, né? Pra cima Calma Esse pra baixo Esse pra cá Esse pra... Desce! Esse pra cá Agora a gente vai lá atrás E empurra todos ao mesmo tempo, tá ligado? Pra abrir espaço Pra cá 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 Nice Fizemos o primeiro Ok Tamo bem próximo, men De ver o cidadão Devorando o Jester Agora Tem que voltar, né? Ok Será que eu consigo fazer isso daqui, ó? Mano, eu vou testar, velho Eu vou testar se o hackezito Vai ser bom pra gente Nessa parte Vai, mano Vai, a gente conseguiu deletar tudo Nossa, agora vai ficar muito fácil, velho Olha isso Meu Deus Vai ficar muito fácil isso agora, velho Caramba, mano Mano, o hackezito é muito bom, mano Sério, eu amo meu modder, cara O cara É incrível Vou apagar isso daqui também, velho Tô nem aí, velho Ó, ó Só ir reto agora, mens Ué, não é empurrável? Por que não é empurrável esse? Ué, esse daqui não tá sendo empurrável, man Será que aconteceu alguma coisa? Ah, mas é fácil a gente vir aqui, velho Fazer isso daqui Pegar o cartão Eu só não entendi por que ele não tá sendo empurrável, mano Ok, deixa eu dar uma hackeada aqui dentro Ó, o bichinho tá aqui dentro Louco pra sair, velho Vamos lá, calma Aperta aqui Câmera lenta Já coloquei em câmera lenta Bora Ó Ó o bichinho, cara Ó o bichinho saindo, mens Acho que ele sai com o bagulho... Deixa ele lá na ponta É engraçado que eu consigo, tipo assim Ficar na minha velocidade normal E ele fica na velocidade super lento, velho Isso é muito bom Olha lá Será que eu consigo pegar a parada da boca dele Antes dele chegar lá, mano? Não sei, eu vou tentar Não dá não, mens Ah, eu queria que tivesse como pegar, mano Olha ele correndo, mano Ok Ó, o Sir não apareceu lá ainda Eu pego isso daqui Câmera lenta Cara, boa ele aqui em cima, mens Que da hora, velho Acho que é só entrar aqui agora Que da hora, mano Olha ele aqui em cima, velho Que doideira Primeira vez que a gente tá vendo ele bem de perto, mano Tipo assim, olhando com o hack aqui na luz, né Ok Deixa eu botar pra cá Acho que eu estaria aqui em câmera lenta Acho que ele vai atacar agora, ó Será que ele vai dar um pulo no bamba, mano? Ele vai dar um pulo gigante no bamba Ó Nossa senhora Uou Caramba, que cabeçada, velho Que isso, mens? Que isso? Ele vai comer o bamba Ele vai comer o bamba, mens Ou não Mano, pelo jeito que a gente olha Assim, parece que ele vai comer o personagem, tá ligado? Olha isso, ele derrotou o bamba Ok, cadê o Jester? O Jester vai pra estar por aqui, né? Porque ele aparece aqui de cima E pula no... No Sir Dadado Olha, ele tá descendo Ele tá abaixando, cara Não devora o bamba, velho Eu não consigo vir aqui sem morrer? Ok Olha isso, velho Olha o tamanho da boca do Sir, mano Olha o tamanho Olha o Jester Olha o Jester vindo, mens Mano, será que ele vai ser devorado agora? Subiu em cima do Sir Dadado Nossa senhora Caramba, velho A briga começou Ele puxou a boca do Sir Dadado pra trás, velho Olha isso Meu Deus Vai... Mano, esse daqui vai dar a ser muito tenso, velho Ele correu Comeu Mano, ele mordeu Mano, ele mordeu o Jester Mano, ele mordeu o Jester Vocês viram isso? Pra onde que ele vai? Ah, ele tá fugindo Pra onde que ele foi? O Jester ainda tá aqui em cima É como se ele tivesse jogado, tá ligado? Praticamente ele segurou o Sir Dadado por cima O Sir Dadado correu e jogou ele pra trás Então ele tá tipo assim Em queda Ele tá caindo Tipo... Ele vai cair, eu acho Não dá pra abrir aqui ainda Caramba, velho Ele vai cair Nossa senhora A altura, velho Pou Caramba, velho Ok, 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 ok Agora eu tenho que abrir a porta, né? Calma Meu Deus, tá na alta velocidade aqui Como tira? Vamos Caramba, velho Vocês viram isso, mano? Que queda Pega aqui Caramba, mano Ok, vou sair aqui Seria muito legal se o Sir Dadado tivesse devorado a cabeça do Bamba, mano Isso seria muito louco, velho Isso seria muito louco Que praticamente algum personagem tivesse levado ele pra se recuperar Alguma coisa assim, tá ligado? Deixa eu deletar aqui Que eu quero descobrir pra onde o Sir Dadado vai, mano Deixa eu colocar a luz aqui Tô apagando tudo em volta Vou apagar até as paredes Porque as paredes bloqueiam e não mostram onde que ele tá, né? Ele tá tudo aqui Ok, tudo apagado Beleza Ó, o Bamba tá aqui caído Ok E o Sir Dadado tá onde, mano? Aqui tem o bichinho lá que saiu correndo E pulou pela grama Ok E o Sir Dadado sumiu, men Sumiu, Dadado Sumiu, mano Desapareceu totalmente, cara Temos aqui também o NAB-NAB Os dois NAB-NAB O NAB-NAB correndo O Bamba normal O NAB sentado E a versão do NAB Evil Olha aqui, ó Mano, eu tô curioso pra saber onde tá o Dadado, velho Porque ele correu Ele jogou o Jester longe E saiu voando, tá ligado? Aqui tá o Nary-Ons O Nary-Ons, né? Ok Tem uma tubulação gigante aqui Ok Tá lá do outro lado a... O pila... O que é isso aqui? Ah, tá Os personagens que caíram lá Beleza É, eu acho que o Sir Dadado, velho Sumiu, mano Sumiu O bicho simplesmente desaparece, men Quando ele aparece em cena É como se fosse uma animação, tá ligado? Não é tipo um personagem que anda no mapa E é um personagem com, sei lá, massa, tá ligado? É uma animação, mano Que loucura Ele joga o Jester que nem maluco E depois some, men Caramba, mano Que da hora Mas deu pra ver que ele deu uma mordida no Jester Será que isso vai impactar alguma coisa no próximo capítulo? Vai que o Jester foi mordido E por isso que ele tava sendo infectado desde o começo Porque no final o Jester acaba aparecendo infectado, né? Talvez por ser mordido Pelo cedardado Simplesmente ele foi infectado E ele já sabia disso Por isso que ele se joga no final no elevador Que loucura, velho Que loucura Então, pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se é novo no canal Gosta de Pop, Playtime, Gart of Bomb FNAF, Jogos de Terreno Geral E muito mais Se inscreve, ativa o seu link Que eu posto vídeo todos os dias aqui Mesmo se o YouTube não esticar Você que se ele buga Entra aqui todo dia Tem vídeo Muito obrigado por tudo Comendo o cachorro do vídeo Comendo o cachorro do jogo Como eu já falei Comentarias de vocês Como que você acha que funciona a infecção Pra ser corrompido E muito mais Muito obrigado por tudo Lembrando vocês Um feliz ano novo Já adiantado Porque eu não sei Até quando Que eu vou Acho que eu vou fazer vídeo tudo hoje Não sei ainda Mas um feliz ano novo a todos Muito obrigado por tudo Que esse novo ano Seja um ano lotado De jogos pra gente Muita coisa legal E muita comida E dê muito dinheiro também Pra gente comprar bastante jogo Então é isso Obrigado por tudo Valeu, falou e fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho